Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero começar falando sobre Lucha, Wanderlei Luxemburgo, nosso técnico, ainda. Não, não foi oficializado a saída do professor, mas isso é só questão de tempo, torcedor. Vamos raciocinar. Luxemburgo, ele hoje, eu diria que tem 95% de rejeição da torcida palmeirense. E agora, a partir de agora, né, depois dos vexames seguidos aí de Botafogo e São Paulo, do vexame que foi contra o Flamengo, e não só disso, da sequência, principalmente pós-pandemia, que o time vem desempenhando um papel horroroso, um futebol pífio, ele não vai mais ser técnico do Palmeiras, isso é só questão de tempo. E agora, Maurício Galeotti, nosso presidente, está sozinho nessa batalha. Porque Leila Pereira, que era, sim, uma defensora de Luxemburgo, claro que não vai vir aqui a público falar que defende, ou que era defensora, ou que não é mais. Manja Verde, que todo mundo cobrava, porque, ai, passava pano, não cobrava, porque com o Felipão cobrava mais, enfim. Conselho, diretoria, torcida organizada, patrocinadora, todos já estão nessa mesma batida. Na mesma batida de 95% da torcida. O fora-luxa é muito alto, muito grande, e é só questão de tempo pro Palmeiras oficializar a saída. Eu não sei se vai ser hoje, inclusive agora, enquanto eu gravo esse vídeo, acho que não. Não sei se vai ser amanhã, se vai ser quarta, se vai ser quinta, mas ele não vai mais ser o técnico do Palmeiras, isso é só questão de tempo. E ai, eu te trago uma baita explicação do cara que me fez acreditar no projeto do Reis, e lá atrás, quando pouca gente falava nesse técnico argentino, eu fui pesquisar, fui atrás, conversei muito com ele, Léo Barbieri, do Infos Palestra, e amanhã de manhã nós teremos uma, olha, uma aula sobre o futebol tático, de uma grande promessa que já é realidade no futebol argentino. Não percam por esperar amanhã cedo. E falando em Reis, ganha cada vez mais força o nome do técnico argentino. Ele que estourou o Trends Topics do Twitter ontem, no sábado também, e o principal jornal da Argentina, o Olé, ele postou uma reportagem sobre isso, que as rinchas, as torcidas do Palmeiras procuraram muito fazer um apoio, um protesto para a saída de Luxemburgo e a vinda de Reis para o Palmeiras. Isso soou como uma coisa positiva ao Palmeiras, um marketing gratuito. Quando eu digo para o Palmeiras, é para nós, torcedores em si, porque a gente quer o Reis no Palmeiras, a gente quer um futebol atualizado. O Reis é um estilo de Sampaoli, e eu acho que até taticamente superior, apesar da pouca experiência como técnico, mas uma vivência muito grande como jogador. E se Deus quiser, teremos Reis como técnico do Palmeiras, eu não posso afirmar nada, porque eu não sei de nada da negociação em si, não é que nem no Elifute, no Futebol Manager, que a gente faz uma proposta, ele aceita e traz, já era, existem muitas coisas aí. Mas ganha cada vez mais força o nome de Reis no Palmeiras. E agora sobre Rogério Sene, que foi uma matéria lá do programa do Neto, que está sendo apresentado pelo Veloso, se eu não me engano o Neto está afastado, não sei. Bom, entrei em contato com pessoas do Palmeiras e não foi procurado. Rogério Sene não foi procurado pela diretoria do Palmeiras, é carta fora do baralho. Se fosse eu, eu não traria agora, porque eu vejo outros nomes acima, mas eu também não acharia nenhum absurdo um dia o Rogério Sene dirigiu o Palmeiras. Eu, pra esse lado de rivalidade, clubismo, vou ser bem sincero, é Palmeiras acima de tudo. Se o cara que, ah, treinou o Corinthians, treinou o São Paulo, jogou, é ídolo do Corinthians, é ídolo do São Paulo, quiser vir aqui, jogar, honrar a camisa e lutar sem parar, como diz a música da mancha. E conquistar títulos, é isso que importa. Eu não quero saber dos rivais, eu quero saber disso aqui, ó, da sociedade esportiva Palmeiras. Hoje eu não vejo ele preparado ainda. Não porque, ah, não ganhou nada, não, ele até tem mais títulos que vários outros técnicos ainda. Ele ganhou o Copa do Nordeste, campeonato cearense, enfim. Mas eu acho que ele precisa evoluir um pouco mais ainda como treinador, né? Enfim, torcedor, e eu também tenho uma outra indignação pra falar. Os jogadores do Palmeiras, eles ganharam uma longa folga, mais de 43 horas de folga, vamos lá. Palmeiras jogou às 7 horas da noite contra o São Paulo, acabou às 9 e eles tiveram folga no sábado à noite. No domingo, o dia inteiro, eles tiveram folga, e hoje pela manhã eles também tiveram folga. Voltaram aos treinamentos aí, na parte da tarde, e mesmo assim, apenas uma hora e meia, duas horas de treino. E somente os jogadores que não atuaram contra o São Paulo, que treinaram com bola. Os jogadores que atuaram contra o São Paulo fizeram apenas um trabalho leve físico. Ou seja, novamente não tivemos treino. Novamente teremos um time mal treinado em campo. O Palmeiras não tem treino, não tem tática, não tem técnico. Já deu, Lucha. Muito obrigado por tudo. Gratidão eterna. Mas o seu ciclo acabou porque você não mostrou pra que veio. Vem, Heise. É o melhor escolho pro Palmeiras. Os nossos guerreiros mereciam essa folga, né? De mais de 40 horas. Tá complicado, torcedor. Tenham todos aí uma ótima semana.